Salve, molecada! Hoje é dia de começar mais um Rumo ao Estralato e assim como o Neneca, onde reconstruímos a carreira dele e conseguimos, inclusive, vencer a Copa do Mundo. O desafio agora é com o Vini Malvadeza e é o oposto do Neneca, já que o Vinícius Júnior vive o melhor momento da carreira e é tido por muitos aí como o melhor brasileiro dos últimos tempos, superando até o Neymar. Mas será que vai ser essa bola toda? Será que a gente consegue conquistar a Copa do Mundo com o Vini? Conquistar mais champions? Sair do Real Madrid e jogar em outros clubes? Fazer uma carreira gloriosa e no final voltar ao futebol brasileiro? É o que a gente vai ver a partir de agora. Já explode, arrebenta, dentona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. Então é isso, né, molequeada? O Vini tá dando entrevista, vai começar mais uma temporada aí com a camisa do Real Madrid e os clubes do mundo afora, mano. Tão interessados demais pelo futebol dele. Vamos dar uma ligada aí no treino que a gente faz, cara. No momento a gente tá deixando tudo igual, mas vamos ser sinceros, né, defesa não precisa treinar, resistência eu acho que ele tá bem bom, a gente só deixa um. Vamos focar mais no chute que muitos questionam que ele finaliza mal demais e a velocidade, véi, a gente vai deixar no talo. Tirar um em força, o resto passe drible. Passe a gente pode tirar também, vamos tirar um pouco em força também pra gente investir no drible, já que é um dos pontos fortes dele. No momento a gente deixa nesse esquema e daqui a pouco a gente treina mais uma habilidade especial. Aproveita também, né, e comente aí embaixo qual vocês querem. Ah, na verdade não tem como, né, ele já tem 10 habilidades. É isso, ó, 87 de over, 21 anos de idade, expectativa de evolução não tão grande, mas a gente vai tentar aumentar isso pra chegar em 90 ainda nessa temporada. E as habilidades especiais do Malvadeza são essas aí, ó, pedalada simples, toque duplo, elástico, chapéu, controle de domínio, chute ascendente, finalização, toque de calcanhar, passe em profundidade, malícia, estilo de jogador. Cara, tem muita coisa, véi, malandro, drible veloz, rápido com uma bala e corrida com gás. Pra começar esse rumo ao estralato, estamos aí na International Champions Cup, aquele torneio de pré-temporada, mas sinceramente, né, já vamos pular essa bagaça e ir direto pro que interessa, que é a Supercopa da Espanha, a grande final. Simulei as três partidas, vencemos duas essa última e empatamos outra. O Real Madrid conquista o título e se liga. O Vini jogou as três partidas, mas não fez nem um gol e nem deu uma assistência, porém já evoluiu pra 88. É isso mesmo, ó, Copa do Rei, a grande decisão, rá, começa no esquema, Supercopa, aliás. Bom demais que a gente tá com moral no Real, né, cara? Ele já escalado e aquela formação que brilhou na última Champions, Vini na esquerda, o Rodrigo na direita e o Benzema pra fazer os gols. Só que a gente também vai tentar ser goleador. Bora que bora, a gente tá com a camisa 20, mas eu vou tentar pedir a número 11 aí pra gente começar maneiro, véi. Só avisando, mano, que é claro, a gente é ponta esquerda, a gente vai firmar nessa posição, porém o Vini vai ser aquele cara móvel, né, em campo. Ele vai se mover literalmente tanto pra direita quanto pro centro pra fazer as tabelas. Ó, e já vamos passar aqui na direita pra dar opção pro Rodrigo. Bola no Malvadeza, vai limpar. Fez uma graça ali na linha de fundo. Vai de novo, vamos. Ui, toma, vai, vai, pai, vai, pai. O cara não vem, tá com medo do Vini. É muito liso, Malvadeza. Rodrigo, ó o Vini. Vamos lá, Rodrigo. Passa a tomar essa de três dedos. Boa, bola do Vinícius. Vamos correr na área, o Benzema tá por ali, escorou pro Vini. Bate de primeira na cabeça do marcador. Na sobra a gente briga, mas tá marcado falta do Vini. Tô livre, hein, tô livraço. Só manda, véi. Gira essa bola, maluco. Bola pro Vini. Aí sim, já levanta, faz uma graça de novo. Levanta outra vez. Ele é muito versátil no drible, mano. Ele é muito móvel. Limpou ali na maneira. Vai pro gol, Vini. Eita, mano, essa série vai ser muito divertida de jogar. Vai, Modric. Vamos. Luka Modric com o Vini dele pro Benzema. Furou, hein. O Benza furou essa bola. Opa, tá com a gente ainda, time. Vamos lá. Desloca ela no Rodrigo. Subiu, marcação. Voltou com o Real. Tá o Rodrigo pedindo o Vini em costa. Vamos lá, Carvajal. Perdeu. Sai bola. Benzema apareceu. O Vini tá sozinho nessa área. Vamos lá, Vini de bicicleta. Vini, seu Júnior. Uma meia bike, cara. Metade voleio, metade bicicleta. A gente apareceu bem ali. O Benzema também saiu de centroavante pra ir na ponta direita receber essa. E quase que a gente faz um golaço. Agora deu ruim, hein. Deu ruim não. O Courtois conseguiu fazer a defesa. Saca como foi a jogada. Atlético Bilbao não é time bobo, ainda mais com o estádio lotado. Os caras vão pra cima. E essa bola não foi no Courtois, né. Foi pra fora. Pra fazer o gol, Atlético Bilbao. Bola desviada. O Militão entrou no lugar do Carvajal. E salvou essa. Vamos ajudar a defesa que é o último lance aí do jogo, cara. Só um minutinho de acréscimo. Maluca ali, bate curta. Vamos chegar lá então. Vem bola na área. Atira a defesa. Courtois. Sensacional. Bola pro Vini. É balão pra frente. Fim de papo. 0x0. Mas de boa a gente tá novamente aí como titular no jogo da volta dessa final. 0x0 tem prorrogação. Mas eu acho que dá pra gente vencer, né. E o Vini tá com a 20, cara. Mas eu não vou pedir a 11 agora. Quero que vocês comentem aí se deve ou não usar a número 11. E o Vini, cara. Tá seta pra cima. Segura, moleque. Tá maneiro o Santiago Bernabéu. É jogo de decisão. Começando demais essa série. Vini Júnior. Vamos lá, moleque. Bola tá rolando. Não tem vantagem pra ninguém. Mas aqui tem o Vini. Tá correndo. O Benzema tá pedindo. Vamos encostar. Vai, cara. Abertura no Rodrigo. Tô de boa. Levantou pro Benzema sozinho. Mas ela veio muito alta. Talvez aí. Ou de repente ele foi de ruim mesmo. E o Rodrigo não tá, né, cara. O Rodrigo tá no banco ali, ó. É pra puxar o contra-ataque. Só manda, véi. Esticada no marco. Ascensio dele pro Benzema. O Vini tá ali. Deixei ele chutar, mano. Talvez a gente poderia tá impedido. É. Gol do Real Madrid. Benzema. Marcou um a zero. Tem mais um dele, véi. Tem mais um do Benzema. O cara resolveu falar. Vou fazer um gol atrás do outro. E decidir essa decisão. Literalmente. Marco Ascensio chegou. Rolou pro Benzema. Aí a gente nem aparece na foto. Tentar fazer o nosso... Dar uma assistência, sei lá. Vem o Real Madrid de novo. Já no segundo tempo o Vini tá sozinho. Bola pra ele. Tava preparado o gol, véi. Vai de novo. Briga aí, time. Tony Kroos. Opa. Foi o militão quem toca ela pro Vini. Vamos trabalhar ali. Marco Ascensio mais recuado. Passou o Alaba. Vamos lá. Só cruzar, cara. Aí ele perdeu a bola. Só manda Benzema. Toma aí na frente. Bolão do Vini pra ele. Vai pintar o hat-trick. E agora tem assistência. Finalmente a gente participando literalmente do gol. 3x0. Olha só, mano. O título é nosso. Aí na esquerda é com a gente, pai. Manda aí, ô alemão. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Levanta ela. Faz a lambretinha pra trazer pro chute. Preparou o canudo. Bola por cima. Tem uma tida rápida ali. Contra-ateca. Olha o Vini solitário. Na esquerda vem saindo o goleirão. Toma lá dentro. Gol do Real Madrid. No melhor estilo de Vinícius Júnior. Arrancada. A velocidade, a agilidade pra sair na cara do goleiro. E tocar lá no cantinho. 4x0 ao Alamadri. É mais um título aí pro Vini. Espontaram, né, velho? Tinha que fazer um golzinho de honra aí, pelo menos. Olha a cobrança de tiro de impedimento do goleiro. Já deu a jogada do Atlético. E bola nas costas da nossa defesa. Cara, tem mais um lance. Quem sabe pro Benzema. Ah, o Vini tá no esquema. Mas não, velho. Bola não deu certo ali. Bota no goleiro. Bate pro meio. Acabou! Fim de papo deu. Real Madrid. Benzema fez 3, Vini 1 e 1 assistência. O primeiro Caneco aí logo no primeiro episódio. E aí o Caneco, molequeada. Karim Benzema com a abraçadeira de capitão. Levanta a taça. O Vini tá ali do lado. Vamos ver se a gente vai ter a honra, né? Eu acho que vai, né, velho? Tem que deixar. O Vini participou muito do jogo. Mas não, né? Não deixaram ele pegar. Só aquela fotinha ali mesmo do time inteiro. O Vini do ladinho, ao lado do Benzema. Mas tá de boa agora. Aí sim, pai. Levanta essa taça, né, Vini? Fica com vergonha, não. Tá aí, cara. Vencemos a Supercopa da Espanha. Vini tá evoluindo, né? Primeiro gol, primeira assistência. E agora eu acho que vai começar já o Campeonato Espanhol. Vini convocado pra Seleção Brasileira. E a La Liga tá começando. Porém, o Vini tá no banco de reservas aí na estreia, velho. E se liga, o Vinícius Júnior entrando aos 76 minutos, mano. O jogo contra o Cádiz tá 1x0. Gol do Marco Asensio. E já recebe a primeira, o Vini. Vamos dar velocidade ali. Vem que vem, Vini. Vai, 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 mano. Corte quadrado em X. Já tirou a marcação. Ele vai na linha de fundo. Vamos limpar de novo. Olhou pra área. Vini caprichou. Primeira trave pro Benzema. É gol do Real Madrid. Olha o Vini aí, mano. Segunda assistência dele. E o Benzema, goleador como sempre. Boa jogada, né? A gente entrou na reta final. Tá com fôlego. O adversário já tá com todos os jogadores no sufoco. Cansados pra caramba. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa parte. Vai acabar... Nossa! Vai acabar o jogo que entortada do Vini ali. Vem trazendo na direita mesmo. Vai invertir essa. Caraca, mano. Ele errou a inversão. Mandou lá atrás do Vinícius Júnior. Fim de papo 2x0 pra cima do Cádiz na estreia da La Liga. E agora tem o anúncio do melhor do Bola de Ouro, né? O Lionel Messi vence mais uma vez, mas o troféu ali tá errado. Tá o troféu do melhor da América. Mas vai levando, né? A gente tem o objetivo, é claro, nessa série de conquistar uma Bola de Ouro. Voltando aí o futebol brasileiro a ter um jogador com essa honra. E que seja aí o Vini Júnior. Temos jogo agora contra a Real Sociedad. E depois, olha só. Copa América, hein? Argentina e Uruguai, véi. Só isso. Só isso. A torcida tá empolgada demais, cara. Mas a gente vai tentar de qualquer maneira. Vamos sim conseguir, mano. Acabar com os caras. Vai lá, Vini. 1x0. Seria top? Não, mano. É pouco. A gente vai pra fazer show. Modric. Vamos lá. Luca Modric pro Vini. É agora, Vini. Vai lá, malvadeza. Caio. Falta nele. Eram 3 em cima do Vinícius Júnior. E cartão amarelo aí pro cara. Ó, se liga. A gente deu o corte já pra limpar a jogada. Vieram 3, mano. E tem bola sobrando ali pro Vini. Ele corre na linha de fundo. Vamos limpar. Marcação tá no esquema. O Vini vai pra cima. Ou não. Vamos, vamos. Vamos, Vini. Dá uma penteada. Um giro. Olha pro meio. Dá um tapa. Agora, bati. Desvia. Amortece. Goleiro defende. Percebe mais uma. Livre pela esquerda. O Vini adora essa jogada. Já deu passagem ali. Tabelinha com o nosso Latera. Só devolve pro pai. Manda essa, Vini. Girou pra bater. Mandou de voleio. O goleiro pegou. E essa tem que ver o replay nessa câmera. Olha só. A gente limpou a bola. Jogou no alto pra meter um voleio no canto. Arinho Benzema. Pro Vini. Vai. Manda por cima. Bolão do Vini. Vai. Benzema. Perdeu o gol. Charcaram ali, ó. Beirada do escanteio. Mas é lateral só. Vini domina. Vamos levantar. Vamos nada. Marcação tá em cima. São dois. Opa. Passou entre os dois. Tá ainda com o Vini. É liso demais. Uma alvadeza. Opa. Mais um. Vai brigando. Falta nele, véi. Tem que parar na marra. E acaba o jogo 0x0. Fora de casa. Contra a Real Sociedad. Na verdade, não é Copa América. E sim, eliminatórias. Pra Copa do Mundo. O jogo contra a Argentina agora. Vamos aproveitar que o Tite deu a chance aí pro Vini ser titular no jogo. Botou o Neymar lá na direita. O Richardson de centro avante. Jogo aí o time do Messi, véi. Tá com ele também na direita. FIFA World Cup. É logo ali. Vamos chegar com tudo pra gente conquistar o objetivo. E olha que maneiro. O Vini Júnior com a camisa 10 na seleção brasileira. Será que é uma boa pedir a 10 no Real Madrid também? Ficaria da hora, hein? Comenta aí o que vocês acham. Aí recebe o Vini. Já tem o Richardson, mas a gente abre no Neymar. O Pombo pede no meio. Sobrou na boa pro Brasil. Meu camisa 22, Lucas Paquetá. Bola lançada. Pra quem, mano? Pro Pombo. Cruzamento. Ô, Pombo. Perdeu. O Neymar que trujou. Só vem, pai. Manda essa. Vamos lá. Esticou na ponta. O Neymar passou. O Vini também. Recebeu na área. Limpou bonito. Olha o golaço do Vinícius Júnior. Gol do Brasil. Vini. Malvadeza. Que que é isso? Corte seco na marcação argentina. Os dois bateram cabeça ali. O Vini passou igual um golo. Compressor. Vai pra dentro. É a jogada que a gente tem que ficar especialista nessa série. Já que estamos na esquerda. É aquele esquema. Estiluagem Robbins. Corta pro meio e bate, véi. Começando bem demais a caminhada rumo ao Hexa. Bola no alto. Vini. E a Argentina empata, véi. No último lance do primeiro tempo. Rodrigo de Paul. É o de pau, mano. Ele recebe a bola do Messi. Domina ali. Aliás, recebeu. Foi do 22. E o camisa 8, que é ele. Balança a rede. E Charleston aí com o Vini. Chamou ele pro 1-2. Recebeu na frente. Vai Vini. Opa! Assou na bola segundo o juizão. Poderia ser uma falta perigosíssima pro Braza. Cara, eu não acredito, véi. Eu não acredito. Correia. Vira o jogo pra Argentina. Olha o contra-ataque. A defesa do Braza é toda aberta. O maluco teve tempo de olhar, parar, pensar e escolher o canto. 2 a 1 pra Argentina. Corre, Vini. Recebe. Vamos, vamos, vamos. Boa no Firmino. Tô sozinho de novo. Ah, o Firmino. Toca nem pra mim, nem pro cara ali, véi. Pra ninguém. Bola ainda tá no Emerson Royal. Ele limpa a jogada. Vamos que o empate agora é lucro. Bola pro Vini. Dominou. Bateu. Redi. Gol do Brasil. Vinícius Júnior de novo. Gol do Brasil. O segundo do Brazo. O segundo dele. Empata no Maraca pra diminuir o prejuízo. Seria muito ruim começar essa caminhada rumo ao Exa. Perdendo em pleno Maraca. Do maior rival, né, véi. Recebe aí o Vini, ó. Dominou com a espinda pra ter chapado com a direita. Indefensável. Tá aí os outros jogos dessa primeira rodada aí das eliminatórias pra Copa do Mundo. O próximo adversário é o Uruguai, que empatou lá no Peru contra o Peru, é claro. Bora que bora, hein, mano. Tem muita coisa pra acontecer nessa carreira do Vini. Olha que tem no próximo episódio, bebê. Tem Champions League. A nossa caminhada rumo a mais uma. Começa com o CSSST Johnstone, mano. Não conheço esse time, mas é o adversário. E olha o grupo, Liverpool e Lille. Tamo junto e até a próxima.